Ah, achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse raio Foi quando meu Jesus tocou em minha vida Me colocou remédio na minha ferida E não havia nada que me desse raio Uma nova história começou em mim Aquela nossa minha sua cicatriz Jesus foi o remédio que me perdi